Alô, atende aí, atende aí, amor E só é hora de o seu João fechar o bar da esquina O que me resta agora é dar virote num posto de gasolina E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro do copo de uísque a mágoa Com sua causa voltei a beber Pra tirar gosto do seu beijo eu vou comendo água Alô, atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu beber Tô tendo o seu amor Campo vazio da monta, venta, quero e vou dizer Alô, atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu detentei Alô, atende aí, amor Poco vazio da monta, venta, quero e vou dizer E só morrendo de saudades de você E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro do copo de uísque a mágoa Com sua causa voltei a beber Pra tirar gosto do seu beijo eu tô comendo água Alô, atende aí, amor Poco vazio da monta, venta, quero e vou dizer Alô, atende aí, amor Alô, atende aí, amor Alô, atende aí, amor E aí, amor Alô, atende aí, amor